Fala Monster! E aí, tudo legal? Hoje nós vamos falar sobre um peixe bastante simpático e popular entre zumbistas, o famoso tucunaré. Se você não conhece nada sobre tucunaré, fica até o final desse vídeo, porque acredito que você vai gostar bastante dessas informações. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal do Aquário Monster Shop. Tucunarés são peixes que gostam de estar em cardumes. E também precisamos entender que não existe uma única espécie, mas várias espécies de tucunarés. Em geral, elas têm cerca de um metro, mas dentro do aquário nem sempre chegam nesse tamanho. Costumam estabilizar em cerca de 50, 60 centímetros. São predadores vorazes. Têm uma capacidade bastante interessante. Não são só oportunistas, mas também gostam de ficar de tocaia. O mecanismo de caça nem sempre é a perseguição, apesar de usarem bastante. Uma curiosidade sobre os tucunarés é que quando eles, assim como outros ciclídeos, vão puxar a sua presa, eles têm uma capacidade de sucção muito forte, fazendo com que a presa dificilmente consiga fugir do seu bote. Legal, né? Se eu quiser ter um tucunaré, então, já que ele é um predador tão voraz, com quais peixes eu posso colocar? Antes de eu dar essa informação, já deixo aqui o seu curtir. Lembrando que assim o YouTube vai trazer para você assuntos similares a esse de outros canais, que podem ser bastante úteis. Tucunarés são peixes cardumeiros, então é interessante ter pelo menos cerca de 5 indivíduos. Além de outros tucunarés, você também pode ter esse peixe com arraias, com arruanãs, com oscars e outros peixes que são compatíveis entre si. Eu sugiro você dar uma boa pesquisada sobre compatibilidade, porque a quantidade de peixes que são compatíveis com o tucunaré é bastante interessante. Esses são peixes que precisam de espaço para nadar, então as dimensões mínimas que nós recomendamos é de um aquário de 200 centímetros de comprimento, por 60 centímetros de largura, por 60 centímetros de altura. Ou seja, um aquário de no mínimo 900 litros, mas que com essas dimensões pode dar bastante espaço para que o seu cardume possa nadar. E qual o pH que nós podemos ter nos nossos aquários para poder receber esses peixes? Antes de falar, já vou pedir para você se inscrever caso não seja inscrito no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro do conteúdo que é semanal. Uma coisa que é legal desse peixe é justamente a grande faixa de pH que dá para manter. São peixes que podem ser mantidos em água ácida a uma água bastante alcalina. cerca de 5.5 até 7.4. É uma faixa de pH bastante extensa, permitindo assim que você tenha compatibilidade com várias outras animais que também podem ficar nessa faixa. Aliás, se você quiser um aquário mais alcalino, tucunarés, se você quer um aquário com água um pouco mais ácida, tucunarés, ou seja, é um peixe bastante versátil. Quer saber outro peixe que é bastante legal e que também tem uma faixa de pH bem interessante? esse carinha aqui, o Baiacu Ficuri 8. Até o próximo vídeo.